Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu quero mostrar pra vocês aqui um tipo de análise pra jogos de torneios de Copa, né? Ligas, que são Copas, e que apareceu umas características aqui nos jogos aí da Copa Sul-Americana que vão acontecer na próxima terça-feira. Essas características, elas podem ser observadas em outros jogos de Copa, então eu tô fazendo esse vídeo pra gente analisar juntos o que tá acontecendo. Os jogos aí são os jogos do Corinthians contra o Racing, eu vou olhar também o do Internacional contra o Belgrano, e do Racing e o esportivo Luquenho. Também tem esse aqui, ó, Delfim e o Real Tamayopá. Que nome louco, hein? Beleza. O do Corinthians, olha só o jogo do Corinthians. O que acontece no grupo do Corinthians aqui, só pra vocês terem uma ideia. O Racing, que é o time que o Corinthians vai jogar contra, ele é o líder, tá? Em cinco jogos aí ele é o líder, porém ele conseguiu 11 pontos. Se ele empatar com o Corinthians, ele continua sendo o líder do grupo. E o Corinthians precisa ganhar do Racing. Só que o Corinthians tem uma condição aqui. Ele nos últimos jogos, né, aqui da Sul-Americana, ele tem um saldo de gols aí maior do que o do Racing. Aqui, ó, pode ver aqui, ó, que o Racing, saldo de gols contra, tá vendo? Ó, gols contra, ou seja, gols levados, né? O Racing tomou cinco e o Corinthians dois. E os dois gols que o Corinthians tomou não foi em casa. Foi jogando fora de casa. Salvo engano aqui, foi jogando fora de casa. Tá? Sabendo disso, então a gente vem aqui em detalhes, tá? Eu tô usando a ferramenta robótipa, o link tá na descrição. Vocês sabem que eu sempre uso essa ferramenta. Eu venho aqui, ó, filtrarem somente jogos do campeonato. Ou seja, os dados, as estatísticas que estão mostrando aqui é somente os jogos daquele campeonato que é o Sul-Americana. Eu vou rolar aqui pra baixo. Aliás, antes de tudo, ó, filtrei. E vou vir aqui, ó, tem expectativa pro jogo, tá? Expectativa pro jogo. Eu vou vir aqui, ó, casa. Quero analisar o time da casa, que é o Corinthians, jogando em casa. Jogando em casa. Olha pra vocês verem o comportamento do Corinthians na Sul-Americana jogando em casa, em termos de gols. Em termos de gols, tá bom? Vamos lá. Total de gols aqui, ó. Uma média de 2.4 gols. O que o Corinthians faz, né? Essa é uma média alta que o Corinthians marca. E para tomar, para levar, tá vendo que é muito baixa? Então, o time do Corinthians, ele tem se comportado, assim, fazendo gols e levando poucos gols em casa na Sul-Americana. Então, eu já vou anotar essa informação aqui colocando pelo menos mais um gol pro Corinthians, tá? A gente vai colocar aqui que o Corinthians vai fazer pelo menos um gol. Um gol pro time da casa. Pelo fato do Corinthians estar buscando o resultado, que é a vitória, eu creio que ele vai chutar mais em gols. chutar mais a gols, né? E a gente vê que a média de escanteios, né? Vamos olhar aqui agora os escanteios. A média de escanteios do Corinthians tá dando 5.4. Então, a gente pode jogar aqui pelo menos a metade aqui. Pode colocar aqui pelo menos 3 escanteios aí. O Corinthians pode fazer aí jogando em casa, tá? 3 escanteios. Ou, se for o caso, a gente coloca que o Corinthians vai ser o time que vai ter mais escanteios jogando em casa. Porque ele jogando em casa, ó, ele faz 5.4, mas ele toma apenas 3.6, tá? Essa coluna aqui, ó, do meio aqui, é a que o time recebe. E o que ele faz é a que ele recebe. Quando a gente marca aqui, ó. Se eu colocar aqui o time de fora, né? Que é o time visitante. Quando eu marquei aqui o time visitante. Olha só pra você ver. Jogando fora de casa, o time visitante tem uma média de 4 escanteios. E recebe 7.6. Então, uma entrada que a gente pode fazer também, tá? Pode fazer também pra esse jogo. É que o time do Corinthians vai ter mais escanteios. Vai ter mais escanteios que o visitante. E também podemos colocar mais, assim, até uns 3x4. 3x4. 3,5 escanteios por Corinthians. São entradas que eu tô enxergando aqui pra esse time, pra esse jogo do Corinthians, tá? É Corinthians de quem mesmo? Esqueci. Corinthians e o Racing. Poxa vida, minha memória tá uma memória fraca. Tá? Vou voltar aqui os filtros. Então, a gente tá vendo os números do Corinthians. Olha só. Os números do Corinthians. Ataques perigosos e tal. Vamos ver o que mais. Chutes. Chutes. Chutes pra fora. Olha só. Chutes total. Tá? Chutes total. Tanto HT como FT pra fora. Chutes pra fora. Tem chute a gol e chutes pra fora. 9.2. Chute a gol é chute certeiro, tá? E esses outros aqui são os outros chutes lá. 9.2. Então, o Corinthians também pode chutar mais aí do que 4 vezes ao gol. Pode colocar aí uns 5 chutes, tá? Na hora de fazer uma múltipla lá bem bacana. Eu creio que o Corinthians ganhe esse jogo, tá? Vai ganhar esse jogo. Mas a gente vai apostar dessa forma aí. Se eu quiser olhar aqui um comparativo entre os dois times, olha, pessoal. Colocar expectativa, ok? Expectativa. E agora a ferramenta vai analisar esse comparativo entre os dois times, tá? Olha só. A questão de escanteios. A gente pode ver que a média de escanteios é 10.20 aqui pro Corinthians. E para o Racing 10, também é 10. Então, uma média pro jogo de 10 escanteios. Se for interessante, entraremos em 9 escanteios na partida. Então, pra esse jogo do Corinthians, o que eu consigo vislumbrar é isso. Já pegando o do Internacional, que também está aqui, olha só. Vamos pegar aqui agora o grupo do Internacional. Olha só o que vem acontecendo com o Internacional. O Belgrano, ele é líder. Ele já é líder. Beleza. O Internacional, ele está empatado com o Delfim aqui. Está empatado em termos de ponto. Quem vencer, né? O Delfim aqui, salvo engano, é por conta de saldo de gols. Saldo de gols que ele está à frente. Se o Internacional vence e o Delfim aqui empata, o Internacional pega a vaga do Delfim. Então, esse jogo Internacional vai vir pra cima do Belgrano aqui. Mesmo sabendo que o Belgrano nem luta mais por vitória. E aí, depois a gente vai analisar esse jogo do Delfim aqui. Então, esse jogo aqui, pra mim, o Internacional é um jogo de vida ou morte pro Internacional. E até porque ele passou um pouco, um tempo aí sem jogar, por conta das catástrofes aí, né? Lá do Rio Grande do Sul. A gente vai fazer a mesma coisa. Vou fazer esse filtro aqui, ó. Vim em detalhes. Filtrar somente essa competição. E quero ver como que está o comportamento do Internacional jogando em casa nessa Liga Sul-Americana. Vamos baixar aqui pra ver a questão dos gols. Como é que está a questão de gols, tá? Olha só. Internacional, uma média de 2,2 gols em casa. Uma média alta. Porém, pra levar gols, apenas 0,40. Então, uma média baixa. Uma média baixa. Deixa eu só dar uma pesquisada aqui como é que está o time do Belgrano. Jogando fora de casa aqui, ó. Vamos ver. Jogando fora de casa aqui nos jogos da Sul-Americana. O Belgrano jogando fora de casa, a média é média, né? 1,5, né? E pra levar, 1,50. Então, ele não faz nem toma. É aquilo ali. Pode ser que segure o jogo aí para o Internacional. Pode ser que segure o jogo, tá? Então, a gente tem que torcer aqui pro Inter dar uma pressão nesse jogo aqui. Vamos ver a questão de escanteios para o Inter. Olha só. Altíssima, altíssima escanteio para o Inter. Então, a gente já pode pegar aqui, ó. Internacional. Vamos ver. Escanteios. Olha só. Mercado de escanteios, pelo menos, na partida. Mais 7,5 na partida, tá? O Inter, ele se envolve em escanteios. Recebe pouco. Recebe pouco escanteios. A gente vai ver se o time do Belgrano, se ele faz ou não. Vamos ver aqui a questão aqui do Belgrano jogando fora de casa. Opa. Time fora. Jogando fora. Olha só. Faz pouco. Faz pouco escanteios. Então, mais uma. E toma muito. Ele toma 6. Então, mais uma aqui. para a gente colocar aqui o time do Internacional vai ser o que mais vai fazer escanteios nessa partida. Vamos colocar aqui, ó. Escanteios. Ele vai ter mais escanteios. Time da casa. Time da casa vai ter mais escanteios. Assista tudo até o final, porque a gente vai fazer essas múltiplas de um jeito que a gente possa ter um lucro, pelo menos, aí, garantido, tá? Fazendo duas ou três múltiplas, tendo um lucro garantido aí. Beleza. Chute a gol. A gente pode ver aqui o Internacional também tem uma média muito alta de chute a gols aqui. Podemos também colocar aqui, ó. Chutes, pelo menos, fazer uns 6. 6 a 7 chutes para o Internacional. Se a gente está jogando só em cima do Inter, que é quem está buscando, quem está correndo atrás aí, por conta da tabela aqui, né? Quem vai estar correndo atrás aqui nesse jogo vai ser o Internacional. E o Internacional vai estar jogando dentro de casa. Então, a gente vai ficar veaco nisso aí, tá bom? O outro jogo é o do Racing e o esportivo do Kenyo. Pode ver aqui na tabela. Vamos procurar aqui a tabela. Olha só. O Racing já é líder e vai estar jogando contra quem já não tem nenhuma possibilidade possibilidade de passar para a próxima fase do campeonato, que é o esportivo do Kenyo. Porém, o Racing vai estar correndo do Bragantino, porque se o Bragantino ganha, se o Bragantino ganha aqui, pode passar o Racing na questão de saldo de gols. Então, o Racing vai jogar para fazer gols. Esse aqui a gente já pode colocar que o Racing vai entrar para matar, para poder ganhar esse jogo. Vamos pegar aqui mais uma vez o detalhes aqui. Vamos no detalhes, sempre marcando aqui essa opção aqui em cima. Eu vou deixar aqui marcado só o Expectativa, tá? Para a gente poder analisar com os números, né? O confronto de números que a própria plataforma vai fazer para a gente. Então, agora o tipo de análise já é outra, tá? O tipo de análise já é outra. O time do Racing se envolve em 2.8 gols. E o time do Luquen aqui, o esportivo Luquen, 2.2. Uma média aí de 2.5 gols na partida. Eu tenho muito comigo que quem ganhará esse jogo vai ser o Racing, né? Então, a gente pode ver que pode sair até mais de 1.5 gols nessa partida aí, tá? A gente pode ter essa expectativa. Então, eu vou colocar aqui Racing, 1.5 gols. Casa para vencer. Eu já vou colocar aqui casa vença, 1.5 gols, tá? Olhando aqui a questão de escanteios, podemos ver que a média aqui é de 8.2 escanteios na partida, tá? O 1.2, a gente vai olhar ali como que vai estar em casa. Vamos dar uma olhada aqui, ó. O time de casa jogando em casa, que é o Racing jogando em casa. Como que ele se comporta na questão de escanteios, tá? Olha aqui, ó. 6, uma média aí de 6 escanteios que ele faz e toma apenas 3, tá? Então, vamos colocar aqui Racing, casa mais escanteios, casa. Casa também vai ser o que vai mais fazer escanteios nesse jogo. A questão de gols, né, que a gente ia olhar. Olha aqui, uma média baixa, viu, que o Racing tem de gols em casa. 1.8. Não é tão alto assim, né? É médio. Porém, não leva tanto gols. Então, podemos tentar ali até mudar esse aqui, ó. Pra não correr tanto risco. Depois a gente vai ver as odds. Deixa eu ver aqui como é que tá as odds aqui. Deixa eu só dar uma olhada como que está as odds. Ah, não apareceu a odd aqui, não. Mas a gente pode ver como tá as odds, pelo menos. Casa. Empate. Tá um handicap asiático aqui nesse do Racing aqui, pra não correr risco, tá? E por fim, chutes. Vamos ver a questão de chutes aqui, o time da casa. Como é que ele tá? Olha só, nove chutes pra fora. 9.8. E chutes total a gol no alvo, né? Sete. Então, vamos lá. Chutes a gol também. A gente vai colocar cinco aqui. Cinco para o Racing. Certo. E por último, Delfim. Delfim... Não sei se é Delfim Moreira o nome desse time. E o Real Tamayopa. Nossa, Tamayopa. É aquela condição do grupo dele aqui, ó. Olha só. Time do Delfim. Vai estar jogando contra o cachorro morto. Só que ele tem que ganhar, porque senão o Internacional passa dele, né? Se o Internacional ganhar. Então, é outro time que eu vejo que tá no desespero. Apesar de que ele é o segundo aqui, ele não pode perder o lugar pro Internacional. Ele corre risco aqui. Então, vamos dar uma olhada aqui como que tá os jogos deles, os últimos jogos, né? Desse time da casa jogando. Ele vai estar jogando em casa? Vai, né? Isso. O Delfim vai estar jogando em casa. Jogando em casa, como que o Delfim se comporta? Lembrando que eu marco sempre aqui e cliquei em casa aqui pra gente ver o time de casa jogando em casa. Escanteios. Se envolve pouco, tá? Médio. Tá dando média aqui em escanteios. Muito médio. Não vou nem colocar entradas em escanteios. Gols. Faz muito pouco gols, hein? Jogando em casa, deu um desespero aqui. Deixa eu ver, vamos analisando. E a questão de chutes? Olha só. Apesar de que chuta bem, né? Chuta bastante. A gente pode colocar a questão de chutes aí. Pode ser que ele seja o que mais chute a gol. Tenha mais chute a gol. Mas a questão de gols aqui, eu já, pelos números, eu já nem quero entrar não, tá? Já nem quero entrar. Deixa eu ver os jogos, os últimos jogos. É, a gente pode tentar aqui o empate anula pro Delfim, tá? Vamos lá. Vamos colocar aqui. Delfim. Empate anula. Beleza. Feito isso, feito isso aqui, o que é que a gente vai fazer agora? Nós vamos entrar na nossa casa, na casa de apostas. Vamos fazer múltiplas com esses, com essas hipóteses aqui, tá? Com essas hipóteses. Então, entendendo que no jogo do Corinthians, se a gente ver uma vantagem, vantagem assim, o time do Corinthians vai querer o resultado, o time do Inter quer o resultado, o Racing precisa também do resultado, e o Delfim, Delfim Moreira, Delfim, né? Não sei se é Delfim Moreira, também precisa do resultado. Então, nós vamos fazer nossas múltiplas de acordo com isso aqui. Então, beleza. Eu tô aqui no jogo do Corinthians, do Racing, né? A gente vai vir criar apostas, mas eu já tô vendo aqui, ó, que o mercado, ele tá um pouco restrito, né? Não tem todas as opções que a gente precisa. Até porque a primeira análise nossa aqui era que o Corinthians ia fazer pelo menos um gol na partida. E o que eu tô vendo aqui é que o mercado, ele tá, assim, um pouco restrito. Não tem tantas entradas aqui. Então, eu vou ser um pouco mais audacioso. Eu acredito na vitória do Corinthians, a gente vai colocar Corinthians aqui para vencer. O time da casa ia fazer mais escanteios, né? Vamos ver aqui o mercado de escanteios, como que tá. Não tá aberto nem o mercado de escanteios pra esse jogo. É triste, infelizmente triste. Vamos deixar aqui, sim, chutes, a gol também do Corinthians, escanteios pro Corinthians, né? Chutes também, infelizmente, não tá batendo aqui. Não tá aparecendo pra gente esse mercado. Não importa. A gente já deixa a sentada do Corinthians aqui. Vamos passar para o do Internacional. No jogo do Internacional, Internacional e Belgrano, a gente também tinha colocado que o Inter seria um favorito, né? Chutes do time do Inter, mas o mercado está restrito. Infelizmente, pra esse jogo aqui, não vai dar. Não vai dar pra gente fazer aquilo que a gente tinha analisado. Mas, eu vou fazer a dupla aqui de 1,90. Até porque a gente viu que os times vão lutar pela vitória. Todos esses quatro jogos aqui, ó, vão ser os times lutando pela vitória. Se você conseguir fazer essas entradas em outra casa de apostas, ótimo. Será bem-vindo. Mas, aqui na Bet365, eu tô vendo que não tá aberto o mercado. Eu vou até deixar esse, vou deixar esse print aqui. Depois, eu vou publicar isso aqui pra gente ir no canal, pra gente saber se deu ruim ou se não. Essas entradas que a gente teria que fazer, né? Só que, eu vou fazer as que dá pra fazer aqui. Porque a casa não quer contribuir conosco. Vou fazer essa múltipla aqui mais agressiva, né? Na vitória dos times que a gente entende que vai vencer. E depois, eu faço uma odd juntando três times, tá? Corinthians Internacional, Delfim. Internacional, Delfim e Racing. Depois, Delfim, Racing e Corinthians. E depois, Internacional, Delfim. É assim por diante. Você entende. Infelizmente, nesses jogos aí, não tem esses mercados que a gente escolheu. Mas, fica aí uma dica, na hora de você fazer as suas análises, você ir lá e olhar esse campo aqui de detalhes, tá? Porque tem números aqui que nos ajudam na hora de você fazer a sua entrada. Se você gostou aí desse vídeo, deixe seu like. E vamos aguardar esse jogo finalizar na terça-feira, que eu vou mostrar pra vocês o print juntamente aqui com aquilo que a gente anotou. Aí, eu vou postar pra vocês aqui na nossa aba de comunidade o resultado aqui, se essa nossa análise teria batido ou não, caso o mercado estivesse aberto pra gente aqui, ok? Forte abraço e bora pro jogo. Tchau, 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 tchau.